E essa é a Palhoça. Aqui você vai encontrar conjunto estofado, sala de jantar e preço muito bom, gente. Com facilidade em até 10 pagamentos. Olha, um conjunto de dois, mais dois lugares e canto em chinilho, um tecido maravilhoso com várias opções de cor. Quanto? Isso, 10 parcelas de 140. Tem outras cores também, tá? O telefone é 3812-0468 Palhoça. E ela tá aqui no Casa Imóvel esperando por você e tem muito mais. Eu quero que você venha conferir de perto. A sua casa pode e vai ficar muito linda.